Olá amigos do YouTube, mostrando aqui para vocês mais um vídeo de atualização do Subway Surfer essa vez da atualização de Beijing ou em português Pequim nessa atualização nós vamos ter 3 caçadas semanais, ou seja, 3 semanas de atualização e entre as novidades que a gente tem dessa atualização aqui, a gente tem o personagem o Sam com a roupinha secundária dele aqui, Spot eu comprei o personagem, não acho ele tão interessante, mas não é tão caro assim um personagem para mim eu tenho muita moeda, então eu decidi adicionar ele à minha coleção nenhum outro personagem recebeu roupa, só ele mesmo, que como ele já era da atualização anterior eles não iam trazer ele normalmente sem nada, então ele tem uma roupinha nova mas outro personagem não recebeu nada de novo bom, entre as pranchas, a gente tem aqui a prancha da atualização que é essa panda eu não achei tão interessante, não vou comprar ela e a gente tem aqui um poderzinho para duas pranchas a gente tem a Starboard, nela você pode comprar um Power Up aqui que é gratuito, você compra, mas não paga nada, é bem interessante isso mas é para você justamente poder ver essa novidade do Sam esse Power Up deixa um rastro de estrelas no trilho por onde você vai passando, é bem bacana é só você vir aqui e ativar ele e tem outra prancha que também vem com um poderzinho especial que é a Super Hero, que é uma pranchada antigas e ela tem agora o poder Zap Sideways que é o mesmo poder aí da Teleporter, no qual aparece um Flash e você vai para o lado que você escolheu a gente tem o Award dessa atualização como de costume agora, toda atualização tem o Award vocês podem ver essa aqui de cima no qual, para conseguir o Bronze, você tem que fazer 50 mil pontos sem coletar nenhuma moeda o nome dessa atualização é mais ou menos aí você ter cautela com o seu dinheiro, coisa do tipo aqui fala que o ouro não tem valor, não vale nada vamos lá então para o gameplay para vocês conferirem visualmente essa atualização por falar em conferir visualmente, essa é a primeira atualização que eu estou gravando vídeo aqui para vocês direto da tela do meu Lumia eu já gravei vídeo, claro, da outra atualização mas um vídeo de novidades, essa é a primeira atualização então de agora em diante os vídeos vão ser assim, tá galera? todos os vídeos, não só os de Sambo e alguns vídeos que vão ainda para o ar não vão estar gravados direto da tela porque eu tenho muito vídeo pronto mas os vídeos novos que eu for gravando vão ser todos assim bom, essa atualização é muito bonita podem ver, tem até aquele dragão ali do lado vocês vão ver Muralha da China entre outras coisas que eu vou comentando durante o gameplay o jogo está rodando muito bem me deu a impressão de que agora com o Windows Phone 8.1 que eu estou utilizando o jogo está rodando melhor ainda que no meu Lumia 820 pelo menos foi essa impressão que me deixou olha que bacana esse dragão aqui gigante em cima dessa parte aqui do Subway Surfers muito bonito, né? visualmente falando, está muito show de bola essa atualização gostei muito dela olha só a prancha como eu falei para vocês com poder especial ela vai deixando um rastro ali com estrela no meio do gameplay fica muito bonito e a impressão minha é que o Jetpack ficou meio para o lado do personagem não sei se foi um bug ou se deve a roupinha do personagem podem reparar ali que não está bem no meio do personagem não sei se isso é bug olha só vocês podem conferir agora na minha direita aqui a gente tem a Muralha da China agora a gente vai passar por algumas partes de bambus que a gente conhece muito bem por filmes e tal filmes chineses a gente sempre vê destacando essas partes mais de interior com bastante bambu coisa e tal vê Muralha da China também tem aquela outra parte ali na qual a gente vê alguns prédios parece que bem modernos coisa e tal essa atualização aqui ela não trouxe muitas novidades como vocês viram nenhum personagem diferente da atualização recebeu roupas como já estava sendo de costume toda atualização algum personagem diferente recebia roupa não apenas o da atualização não foi o caso dessa aqui mas pelo menos eles trouxeram aí uma novidade bem interessante para as pranchas que agora eles devem estar ampliando mais para frente eles devem estar adicionando mais power-ups a mais pranchas e quem sabe vai ser que nem roupa de personagem vai ter mais de um power-up para você escolher para a prancha vai ser bem interessante vamos ver então o que eles vão querer fazer com isso olha só uma Super Mister Box no caminho que caramba eu não consegui pegar vocês viram ali que eu passei do ladinho dela mas não consegui pegar é que hoje saiu numa sexta-feira essa atualização aqui e nas sextas-feiras continua então aí os eventos diários outra coisa bacana aí do Subway Surfers que eles adicionaram na atualização anterior né que agora a gente tem eventos diários e continua nessa atualização então confirmado que de agora em diante talvez para sempre aí Subway Surfers tem eventos diários e a sequência parece ser a mesma porque a gente tem aqui na sexta-feira o Fabulous Friday no qual a gente tem Super Mister Box no meio do caminho e saiu essa atualização na sexta-feira o que é bem curioso e diferente porque é o seguinte a atualização era para ter saído na quinta-feira como é de costume porque as caçadas semanais costumam zerar a última caçada semanal zerar seu contador na quarta-feira meia-noite e daí para na quinta-feira sair a atualização e não foi o que aconteceu a gente ficou aí sem nenhuma caçada semanal rolando porque acabou quarta-feira e quinta-feira não saiu a atualização e a palavra China já tinha aparecido na quarta-feira de noite então já indicando para amanhã vai ser alguma atualização na China teve gente falando ah Marcelo o Samboi vai ser Samboi Surfers China mas não vai ser galera Samboi Surfers é cidade não é país eles não dão nome de país é nome de cidade para quem ainda não percebeu isso mas isso foi o estranho porque eles colocaram lá China e no outro dia não saiu a atualização e a palavra de quinta-feira de noite foi sei lá acho que foi Dash uma coisa assim então foi bem interessante curioso não sei se foi um bug por parte deles algum erro por parte deles de não conseguir publicar porque não saiu em nenhuma loja não saiu para o Windows Phone não saiu para a iOS e nem para Android e outra coisa interessante é que a atualização me parece que saiu primeiro no Windows Phone porque amigos meus que tem Android que tem iOS chegaram aí para a escola ali mais ou menos pela uma hora e não tinham atualizado ainda ou alguns já tinham entrado na internet e não tinha aparecido a atualização então me parece que saiu primeiro no Windows Phone porque no Windows Phone já era 9 horas da manhã o Lumia já tinha notificado de atualizar os Subway Surfers porque agora o Windows Phone 8.1 tem ainda bem tem central de notificações demorou mas agora tem também bom acho que deu para vocês conferirem como está o visual da atualização está muito bonita muito colorida uma atualização que realmente vale a pena jogar interessante e bom também que ela vai durar pouco vai ser apenas 3 semanas então atualização reciclada também não é bacana você deixar por muito tempo acho que é bem esperto por parte da Kilo Games está fazendo isso de as atualizações que são novas durarem mais e as atualizações repetidas durarem pouco acho que esse é o jeito certo de manter aí essas atualizações do Subway que eu estou gostando muito desse ritmo aí e dessas novidades que estão tendo que todo mês e toda atualização está tendo novidade interessante uma outra coisa interessante é que eu estou jogando aqui na tela do Lumia que eu tenho que falar para vocês é que eu também estou vendo na tela do notebook eu dei uma olhadinha aqui agora eu gravo aqui para vocês eu transmito por cabo USB agora para o notebook a imagem da tela e lá eu gravo para vocês infelizmente não dá para gravar o som do jogo por isso que eu estou gravando a minha voz e o som junto porque o mesmo microfone está gravando aqui o som externo do Lumia e está gravando a minha voz então estou jogando com o Lumia bem perto aqui do meu rosto mas se eu quiser eu posso jogar aqui olhando para a tela do notebook porque o delay de transmissão é praticamente imperceptível é bem interessante é bem bacana mais para frente eu mostro para vocês isso quem sabe em algum vídeo específico eu mostro como é que funciona esse método de gravação eu vou mostrar provavelmente no Insta talvez eu gravo um videozinho rapidinho então lembrando também que se você não me acompanha pelo Twitter e Instagram me acompanha que está na descrição do vídeo é bem importante eu sempre estou postando as coisas por lá e por lá a gente também pode trocar uma ideia bem mais fácil da gente conversar então não esquece de depois assistir o vídeo conferir a descrição que tem o meu Twitter e Instagram se você está vendo esse vídeo aqui e não está inscrito no canal se inscreve aí para não perder mais nenhum vídeo de Subway Surfers várias novidades e dicas que eu posto para o game para vocês eu sempre estou postando coisa nova sobre o game olha só que bacana o efeito aqui da prancha de novo ativei ela esse efeito que ela vai deixando a estrela no meio as estrelas no meio do caminho outra coisa que eu tenho que informar vocês é que aquilo games voltou ativa com o canal dela aquilo games que é a desenvolvedora do jogo ela tinha um canal ela tem o canal no YouTube mas fazia mais de ano que ela não postava vídeo porque ela só tinha postado vídeo do lançamento do Subway Surfers para vocês terem uma noção um vídeo muito bacana que quem não viu vale a pena ver é um trailerzinho lá uma animação bem legal com o Jake e tal é muito bacana eu já vi e revi aquele trailer nossa dezenas de vezes e hoje no dia da atualização aqui do Subway ela postou um vídeo mostrando lá o personagem da atualização de Los Angeles e tal depois tira o foco dele meio parecido com o efeito que o GTA V tem quando você troca de personagem sabe o foco vai bem para cima assim nas nuvens aparece o mapa mundi a pranchinha do Subway ela vai lá para Pequim aproxima a câmera aparece o personagem aqui de Pequim se alongando e tal e começa um gameplay é bem bacana eu recomendo vocês verem o vídeo lá no canal da Kilo Games no YouTube vale muito a pena mesmo tá então depois de ver o vídeo aqui procura aí no YouTube Kilo Games que vocês vão achar o canal dela mas bom galera caso você tenha gostado do vídeo também não esquece de deixar o seu gostei é muito importante para apoiar os vídeos de Subway aqui no canal como eu falei se você está vendo esse vídeo aqui não está inscrito se inscreve aí e é isso aí galera eu vou ficando por aqui um abração a todos e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí